meu Deus que eu sobe, amor do céu você tá de parar pra isso essa noite, viu? por quê? porque você conseguiu fazer ele dormir ai amor as duas vezes que ele acordou que ele tava aceso você põe ele aqui ah, eu tenho meu jeitinho, né? você encaixa ele eu faço o que nem passarinho faz com seus filhotinhos eu faço o ninhozinho pra ele ficar bem aconchegante nossa, ele dormiu rapidinho e seguro né? agora daqui a pouquinho, daqui uma horinha ele dorme a gente vai pegando o jeito, né? ó, vou lá fazer ó, Bela, vou lá fazer café tá, tá bom, tua mãe tô indo lá fazer café, quer ir comigo? dá aqui esse aqui pra mamãe dá o óculos vamos lá fazer café ai como eu amo uma pessoinha tão pequenininha meu Deus, você é um amor que não tem explicação então